Lembrando o teu passado, vivendo o teu presente O futuro brilhante as de ter Itapetinga vibra, Itapetinga canta Porque teu povo é forte e quer vencer Povo de Itapetinga, quem está falando aqui é o seu candidato a prefeito Michelin Agil Se o povo me quiser e eleito ficou prometerei Que farei em Itapetinga, em cada praça, uma academia Para que as pessoas venham malhar as praças Porque o outro prefeito que está aí Prometeu que um dia ia fazer em cada praça Aqui em Itapetinga uma academia, mas Michelin Agil promete Para todos vocês, caros amigos, caros eleitores Se vocês creem em minhas propostas, vocês verão O que eu vou fazer nas praças públicas Vou colocar academia em cada praça Para que as pessoas venham malhar em cada praça Olha que maravilha vai ficar as praças da Itapetinga Olha que charme que o seu candidato Michelin Agil irá fazer Se o povo me quiser e eleito for Meu nome é Michelin Agil Meu número é 66666 Conto com seu voto, rumo à vitória Vote em Michelin Agil O seu candidato O seu candidato O seu candidato O seu candidato Mas não tinha dor Eleito Eleito P Ei